Então, chegou esse monitor aqui, é ultra-wide, 29mm, esse aqui tem 73cm assim, diagonal, ele é Full HD, ou seja, tem 1080 linhas, horizontal. Agora, diferente dessas dessas televisões aqui ó, esse tipo de televisão aqui é 16 de proporção por 9. Esse monitor eles falam que ele tem 30% de área a mais, porque ele é 21 por 9. Então, normalmente eles falam que tem 30 vezes. Eu vou desembalar ele, depois a gente vai ver os modos. Ele tem 1 milissegundo, 5 milissegundos né, seja para quem não joga, não sei se você mais não. Alguns gamers tem, a velocidade que ele atualiza a tela é de 1 milissegundo, mas eu não sei se no nosso caso aqui ó, quando eu vou trabalhar, precisa de... Tem a base curva né, Pedestalzinho, Cabinho aqui né, manual. Manualzinho de montagem. Um acabamento aqui, um cabinho HDMI, uma fonte externa, parafusinho de fixação. Olha, tem uma bordinha, bem fino né, mas eu acho que pode ser que tenha alguma borda aqui ó, Então, dá para perceber aqui ó, né, que ele é bem mais comprido, e mais estreita aqui. A reprodução de cor dele é bem fiel, cerca de 99% do Spectre RGB né, acho que atende 90% das aplicações aí, só algum arquiteto, algum portal que precisa de investir num que seja 100%. Eu vou montar e depois volta aí para a gente ver os módulos dele. Ok? Esse é o LG 29WL500, 29 polegadas. Tem essa função HDR, HDR, GTL IPS né, não é NTFT. Parece que não deixa muita marca, tá vendo? E ele é bem translúcido também ó, tá vendo? Tem uma luz direta aqui ó, então ele não reflete muito, isso é interessante. Então voltamos já já. Pessoal, a montagem dele é bem simples ó, você coloca aqui a haste, tem dois parafusos aqui, e você vê um acabamento aqui ó, pronto ó, já. E a base dele, olha que interessante ó. Basta ser, aqui você libera e aqui você trava, tá vendo? Não tem segredo nenhum. Então nem vou detalhar não. É muito simples a montagem dele. Tá bom? Vamos para o que interessa. Então já está pronto aqui, instalei. No caso, estou usando aqui ele como segundo monitor sozinho. E aí a resolução ideal é essa, 2560x1080 né. E eu coloquei ele para, em 75 Hz. O padrão é 60. mas aí ele vai varrer mais. Ele só tem um controle aqui ó, que é um joystick. Quando você pressiona uma vez, tá vendo? Ele é para, aí você, no caso aqui ó. Vou ligar de novo. E ele é um joystickzinho, tá vendo? Que quando você põe para os lados, ele vai operar ó. Então, tá vendo? Ó. Leitura, cinema. Eu gosto dessa leitura, que é menos brilho. Você aperta aqui de novo. Ela bota para o lado, configurações, tá vendo? Eu gosto de deixar o brilho mais baixo. Tem alguns ajustes. Você põe para o lado, no joystick. Ajuste de imagem. Você põe para o lado esquerdo, ele volta. Ajuste de jogos. Aqui em configurações, olha lá. Você pode configurar. Vários. Vou pôr aqui desligado, que eu não vejo. Pela altura dele aqui. Então, eu não preciso. Mantenho aqui. Ele tem uma entrada para fone atrás. Então, ó. Tá vendo? Você pode aumentar o volume por aqui. Você ativa o som. Fica atrás. São duas entradas HDMI. HDMI 1 e 2. A fonte que eu mostrei lá no início. E pode colocar um fone de ouvir. Aí, o que que é o mais interessante aqui? Ele tem um aplicativo que chama On Screen Control. Então, você pode pôr LG On Screen Control no Google e procurar. Aí, qual que é o barato dele? Tá vendo? Você pode dividir a tela em várias. Você pode controlar aqueles mesmos controles aqui e aqui, né? Pode configurar. Tá vendo? Alguns, olha lá. Pode usar para... Modo... Abrir imagens. Microsoft Excel. Pode criar alguns padrões. Para jogos. Mas, ó. O que que eu acho mais legal? Eu uso esse... Eu estou usando esse aqui. Que é o seguinte. Ele é o 29 normal. Mas, os 30% do widescreen. Você lembra? Que é 20... 21 por 9. Então, o que que acontece? Vamos supor. Eu posso pegar aqui, ó. Vou abrir duas janelas. Aí, eu pego essa aqui. Tá vendo? Arrasta ela para cá. E arrasta essa para cá. Então, ó. Que legal. Ele dividiu. Você pode dividir em outras, né? Por exemplo... Três janelas. Vamos ver se ele aceita. Aqui ele não aceita. Mas, ele assim... Eu posso abrir uma... Terceira aqui. Tá vendo? Isso é muito legal. Pode usar a tela aqui, não. Mas, eu acho essa divisão aqui legal. Você pode pôr uma tabela Excel aqui, na menor. E trabalhar aqui. Então, esse aqui é um dos recursos mais legais que eu acho. A resolução do monitor é muito legal. Aí, caso você quiser ficar a tela inteira, é só colocar. Tá vendo? Resolução muito bacana. Ele produz 99% do RGB, né? Aqui, YouTube. Vamos ver o que que ele é. Tá vendo? Você vê uma resolução. Não sei o que que é isso. Parece que é um jogo, né? O Ragnar. Não, tá. Ele é um... Beleza. Então, pessoal. Esse é o... O LG widescreen 29. LW500. WL500, né? Eu acho que é uma boa opção. O custo dele... Ele tá entre os mais baratos, né? Tem uma tela... Você vai ter uma tela bem boa aí. Beleza, pessoal? Até mais, então. Tchau.